Vem apagar esta chama Que está queimando por dentro Eu não resisto a paixão Por você, mulher Você é muito charmosa Tenho feito isso no olhar Seu gesto me surpreende Me faz sonhar Procurei na multidão, não te encontrei E também em cada olhar que te busquei Volta Me faz feliz Feliz Procurei na multidão, não te encontrei E também em cada olhar que te busquei Volta Me faz feliz 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 Vem apagar esta chama Que está queimando por dentro Eu não E também em cada olhar que te busquei Volta Volta Me faz feliz 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 Procurei na multidão, não te encontrei